Os países farão o intercâmbio de documentos recentemente assinados pela República Argentina e pela República Federativa do Brasil. Eles são declaração conjunta sobre política nuclear em ocasião do 25º aniversário da vigência do Acordo Quatripartite, memorando de entendimento sobre cooperação mútua em assuntos de mineração, memorando de entendimento sobre cooperação na área de bioenergia, incluindo os biocombustíveis, assim como o memorando de entendimento sobre o intercâmbio de energia. Finalizado o intercâmbio da documentação respectiva, falará o Sr. Presidente da República Argentina, Maurício Macri. Bom dia a todos. Muito obrigado por nos acompanhar num dia tão especial, dando as boas-vindas ao presidente do Brasil, ao novo presidente do Brasil, na sua primeira visita de Estado e sua primeira visita a Buenos Aires. Seja bem-vindo, querido Jair Bolsonaro. Estamos muito contentes, os argentinos, de recebê-lo. E esta visita, como a que eu fiz à Brasília há alguns meses, ratifica as duas visitas, o nível de importância que nós damos a esta relação. Brasileiros e argentinos acreditamos na nossa relação de afeto de anos e de enorme potencialidade. Isso é uma coisa que nós manifestamos desde que nós assumimos o governo, o presidente Bolsonaro. Agostando com força, nesta interconexão, neste desenvolvimento conjunto, pode ser uma coisa realmente muito boa, tanto para os brasileiros quanto para os argentinos. O Mercosul está completando 30 anos. Durante esses 30 anos, o mundo mudou. Já não é igual. Claramente, a visão inicial com a qual o Mercosul foi pensado, hoje deve ser mudada não só de integração e aproveitamento na integração dos nossos mercados, mas também de que essa integração deva estar focada também em como nós nos incluímos, em como nós nos inserimos no desenvolvimento global, que é fundamental para o futuro dos nossos países. Nós tivemos uma reunião de trabalho muito interessante, em que não só ratificamos os nossos compromissos na defesa dos direitos humanos, no combate contra o crime organizado, o narcotráfico, as máfias e a corrupção, porque se não formos bem-sucedidos nisso, não teremos futuro para os nossos países. Também falamos sobre a importância da integração energética, do pré-sal, de vaca-morta, das energias renováveis. São uma oportunidade enorme no desenvolvimento dos nossos países, não só para ter energia barata para o consumo, para o desenvolvimento industrial, mas também para exportar para o mundo. Essa é uma grande oportunidade em conjunto, que agora vamos começar a trabalhar e desenvolver, e temos que também desenvolver as energias hidrelétricas. Também falamos sobre os acordos com o mundo, estamos muito perto de fechar um acordo com a União Europeia, e também depois com o EFTA, com o Canadá, com a Coreia. São grandes oportunidades nesse avanço da integração global, que permitirão dar um novo dinamismo ao nosso desenvolvimento industrial e à nossa agricultura, que tem uma grande potência e que acreditamos que temos uma possibilidade de grande crescimento futuro. Também nesse ponto, nós acreditamos na importância do desenvolvimento das pequenas e médias empresas, do desenvolvimento do espírito empreendedor, que, graças a Deus, existe nos nossos países e é muito forte. E temos fundamentais também como a logística, temos que melhorar a interconexão física e virtual entre os nossos países, e temos que simplificar o movimento nas fronteiras para agilizar o comércio e agilizar o turismo e o intercâmbio sociocultural. E terminando já, eu gostaria de destacar que nós também conversamos neste compromisso absoluto que temos tanto a Argentina quanto o Brasil na defesa dos direitos humanos e da democracia, o duro momento que vivem os nossos irmãos venezuelanos, em que nós dois ratificamos o nosso compromisso e solidariedade e vamos continuar fazendo tudo o que for possível para ajudar a que seja restabelecida a democracia na Venezuela. É o que nós queremos e sentimos que é o caminho para o futuro, não só para a Venezuela, mas também para a toda a região. Fortalecer as nossas instituições, os nossos sistemas democráticos. Novamente, obrigado pela sua visita. Realmente estou convencido de que estas reuniões que nós tivemos e as próximas que teremos à tarde, em outros campos, como ciência e tecnologia, cultura, ciência, há muitas iniciativas de integração, talvez como não acontecia há muito tempo. Isso não me dá uma enorme... Fico muito empolgado porque há muito a fazer. E se fizermos, será uma grande oportunidade a futuro, tanto para os antinos quanto para os brasileiros. Seja bem-vindo e muito obrigado pela visita. Obrigado. 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 Presidente Macri, meu irmão, meus irmãos, temos praticamente os mesmos ideais. A nossa vinda aqui, obviamente, se traduz naquilo que nós queremos de melhor para os nossos povos. Como o senhor bem terminou o seu discurso, citando a Venezuela, eu acho que toda a América do Sul está preocupada que não tenhamos novas venezuelas na região. Devemos nos preocupar e tomar decisões concretas nesse sentido, cada vez mais unindo os nossos povos, buscando cada um o seu potencial de forma irmanada para que o progresso, a paz, cada vez mais reine entre nós. Estamos na eminência de assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Parabéns à vossa excelência por esse trabalho, pela maneira como arregaçou as mangas. Foi o Brasil e nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a concepção desse objetivo. Em grande parte, devemos a seu empenho a questão do Mercosul. Todos nós ganharemos com isso. Brasil, Argentina e demais países desse bloco. Discutimos, entre outras coisas, o protocolo adicional. Mas também todos sabem da eficiência do Brasil na produção de energia nessa área, bem como na Argentina, a questão dos reatores. Está aí um casamento mais do que perfeito. Falamos sobre o potencial energético de vaca muerta. Será excepcional para o nosso país, não só para questões domésticas, bem como industrial. Temos aqui até o senador Heinz e o deputado von Hatter, que falaram uma coisa muito importante, extra-agenda, duas possíveis ideelétricas na divisa do Rio Grande do Sul com o seu país. E isso passa, senador, deputado, aconselhado à nossa agenda governamental. Assim, sendo o prezado Macri, essa passagem por aqui, como já se era de se esperar, está sendo simplesmente excepcional. E eu conclamo ao povo argentino e Deus abençoe a todos eles, porque terão pela frente agora, no mês de outubro, eleições. E todos têm que ter, assim como no Brasil, grande parte teve, muita responsabilidade, muita razão e menos emoção para decidir o futuro desse país maravilhoso que é a Argentina. Nós queremos continuar cada vez mais parceiros, não só na economia, bem como no objetivo maior de qualquer homem e qualquer mulher, que é a liberdade. Valor esse que não podemos abrir mão em nenhum hipótese. Então, que Deus abençoe o povo argentino para esse momento de se aproximar, para que possa escolher o melhor, porque dessa forma, teremos paz, teremos prosperidade e alegria entre os nossos povos. Muito obrigado. 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 Obrigado.